A CIDADE NO BRASIL JEM Följt punkten, Carradino Reaper 2,2 miljoner i 2mm sgarna Jag klarar inte Jag har Reaper i ögat Ser ni mitt öda? Du ser någonting mitt och bara säger det Mas Lindsey Bethesda Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Eu não sei, mas... O que é isso? O que é isso? Não como a Carolina Reaper, mas... Não, não como a Reaper, mas... O que é isso? A Chipota contra a Carolina Reaper. Eu não sei... No, não sei. Men... Du não do jeito. Chilli. Eu vou debar com Kjock Jäve. Vou te dar a status agora. É um estágio. Já é o pessoal, é o Pósc. É o Pósc. Tchau! O que é isso? Isso! A gente vai ficar bem saudável! Ute! E aí, tudo dee! Eu sei que a Zed eIco testou, assim... Deux testar! O que é isso? O que é isso? O que é isso?